A gente saiu ali da praia de São Miguel dos Milagres, seguiu por Porto de Pedras e a gente vai pegar a balsa para ir para a cidade de Maragogi. A gente parou aqui agora para se informar. A balsa é aquela lá. A gente está calculando o peso da balsa. A balsa deve pesar uma escócia, uma câmera deve pegar dois e cada pé deve pesar uma, umas oito toneladas. Mais a Manu, uma tonelada, né? Aí dá nove. Essa é a estrada em que a gente vai para Maragogi pela balsa, né? Ali por Porto de Pedras. Três horas de carro. Três horas de carro para beber mágoa. Que menina sem graça. Chegamos aqui na cidade de Maragogi. Mas até chegar na praia de Maragogi, onde a gente tem o nosso hotelzinho, ele vai levar uns minutinhos ainda. E aí, galerinha? Agora acabamos de chegar aqui na praia de Barra Grande, na cidade de Maragogi. O tempo deu uma aliviada, parou de chover. Mas o mar está daquele jeito, ó pessoal. Está bem turvo, a água está bem suja. Também choveu demais aqui. Os próprios moradores aqui falam que nunca viram tanta chuva que caiu nesses últimos dias aí. E eu acho que é por conta disso que a água está desse jeito. Olha quanta alga que vem do mar. Isso aqui é tudo que o mar traz aqui com a maré alta, né? Bastante barcos para passeios. A gente viu bastante bug também, tem uns passeios de bug. Aqui tu também pode fazer, se quiser. A expectativa era outra, claro, de ver um mar azul lindo, que dizem que aqui é o Caribe Brasileiro, né? Um dos Caribes Brasileiros. Mas a água está bem feia, bem suja no caso. Mais uma praia aqui, Ponta do Mangue. Pessoal, o acesso aqui, as praias estão bem ruins. As ruas todas alagadas devido a muita chuva que caiu por aqui nos últimos dias. E o mar também está igual a outra praia que a gente teve ali embaixo. Olha aí. Ali ao fundo é a praia do Antunes, uma praia também muito bonita. Só que o acesso é mais pela areia. Tem estacionamentos do outro lado, na faixa ali. Mas a gente achou melhor, como já são 4 horas da tarde, a gente achou melhor não parar no estacionamento, apagar estacionamento pra ficar ali 10, 15 minutinhos só. Então, num outro momento a gente vai ali visitar. Aí, pessoal. Aí, pessoal. E aí, galerinha. A gente acabou de chegar aqui na praia de Antunes, em Maragogi. A gente vai fazer um passeio de lanche agora. Tem essa lanche ali, que a gente vai fazer o passeio. A praia hoje está muito, muito bonita. O sol vai nos abençoar aí. Um dia maravilhoso. O Rafa vai embora amanhã. E aí vai passar um dia maravilhoso com nós aí. Graças a Deus, tá dando um dia lindo aí pra nós curtir essa praia. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente ia pra Carneiros. Mudamos de ideia. Resolvemos curtir mais a praia pra ele, pra gente poder aproveitar um pouco desse paraíso aí. Chegou a hora de mais um passeio de lanche aí com a família. Vamos embora. A gente está com mais gente na lanche aí, mas conseguimos aí a proa da lancha pra gente passear. Aí, galera. Estamos saindo da... Depois do... Uma terra aqui da família. A gente está indo... Grande Sul também? Grande Sul. É, ele é meio moreno, parece não, né, pô? Ele é meio coisado, né? Um pouquinho de casa. Mas olha que lindo. Que tal o mar? Que lindo. É, não é só aquela... É, não é só aquela... Mais uma de água. É, não é só aquela... Gente, muito legal aqui Essa parte da água Começa a afundar mais E lá é mais rasinho onde tá a galera Mas bem legal aqui Como o mar lá na beirada tá sujo Aqui dá pra aproveitar Vamos ver os bonitos agora pulando Sim Calma, calma Tu cuida né, vem indo Foi, foi Aê Aê Galera, estamos andando aqui com a bike aquática No meio do mar Ali está a Gi andando de estanda E eu, Rafael Andando de bike Muito legal Só que aqui é super rasinho Olha aí, olha quanto que a gente já andou E aquecer Bate na cintura da gente A Gi disse que pra ela tá sendo muito difícil Que é mais fácil com a bike A Cintura da Braga 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 A Cintura da Braga